O evento da ASP é essencial para a advocacia. É um momento em que os advogados se encontram para discutir os principais temas, as grandes questões da sociedade, do país em geral, mas também que afetam a advocacia brasileira. E aqui nós estamos tratando sobre segurança jurídica, relativização de coisas julgadas e a reforma tributária, porque é inevitável. Nós temos uma preocupação muito grande sobre possíveis judicializações decorrentes da reforma tributária, tanto em relação aos conteúdos da reforma, como também diante do período de transição, daquilo que virá integrado entre dois sistemas tributários funcionando de forma concomitante. Porém, penso eu que o Senado da República está fazendo um trabalho muito bom na revisão e especialmente no debate público sobre os diversos pontos da reforma tributária. E eu tenho certeza e confio que o Senado entregará um texto melhor e mais qualificado para a conclusão da reforma tributária. O mais importante é a tributação do consumo. Eu acho que a tributação do consumo, baseada no IBS e na CBS, é o eixo central, é a coluna que assegura o fundamental da reforma tributária. Se isso será feito em separado da discussão do Conselho Federativo ou mesmo do ITC-MD e IPVA, eu não vejo problema algum. Acredito até que seria muito oportuno que o Congresso Nacional discutisse ITC-MD com a reforma da tributação da renda. Nesse sentido, penso, ficaria muito mais adequado tratar de renda e patrimônio em separado da tributação do consumo. Então, eu não discordaria se eu viesse um fatiamento da reforma nesse sentido. O que não se pode admitir é o fatiamento da tributação do consumo, porque essa está madura a uma decisão política da Câmara e, logicamente, é uma decisão política do país. Os partidos políticos que votaram a favor na Câmara de Deputados dificilmente irão mudar de posição agora no Senado Federal. Câmara de Deputados